A violência contra a mulher A violência mexeu muito com minha família Dentro de casa foi uma perturbação Eu tinha um padrasto que me maltratava muito a minha mãe No começo do casamento era tudo flores Mas o tempo foi passando e ele foi mostrando que ele era de verdade Em uma discussão minha mãe pensou que ele iria mudar Para fazer ele feliz ela ficou grávida O risco foi maior, o sofrimento foi em dobro Ele não respeitava a gravidez dela Tudo para ele era motivo de briga Assim que minha irmã nasceu Ela começava a passar por diversas brigas e discussões Ao passar do tempo ela foi ficando nervosa, agressiva Por causa desses momentos que ela passava Eu como irmã protegia ela o máximo Mas o tempo foi passando E minha mãe botou na cabeça que ele não era o homem para ela Eu como filha falei Mãe nunca é tarde para um novo começo E hoje eu levo isso como aprendizado E como uma vitória Pois poderia ter acontecido coisas piores Eu como filha presente Levo esse acontecimento que não parecia ter fim Tchau, tchau Obrigado.